Quando a propriedade tem mais de um dono e um deles quer vender, o sócio no imóvel é quem tem a preferência de compra. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma do STJ analisaram o recurso de um casal de moradores de uma fazenda em Minas Gerais, que ajuizou a ação de preferência contra outro casal que vendeu sua parte na propriedade para uma indústria. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado, sob a justificativa de que o imóvel era momentaneamente divisível. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que a questão apresenta controvérsias, mas orientado pelo Código Civil, o ministro entendeu que um condomínio não pode vender sua parte para estranhos. Ele destacou que a propriedade deve ser mantida entre os donos originários, evitando o desentendimento com a entrada de pessoas estranhas no grupo. Assim, a turma aceitou o recurso para caçar a decisão do Tribunal Mineiro e estabelecer como possível a preferência dos moradores para o imóvel. Legenda Adriana Zanotto